Música Fala corredores, tudo bem? Chegou o dia de falar desse cara aqui ó Com vocês o Skechers Go Run High Set É a evolução do calçado da Skechers Que eu tive o prazer de testar o ano passado também Inclusive, olha as imagens aí do calçado do ano passado A versão número 6, ele era vermelho Olha aí O drop dele passou de 4mm pra 6mm O peso aumentou um pouco O material do cabedal ficou diferente O solado também O último furo passou a não existir mais E a alça pra poder ajudar a calçar no calcanhar Também deu uma bela diminuída Olha só, esse aqui é o desse ano Primeira coisa, é um tênis lindo Olha só que bonito Pra começo de conversa Esse modelo do ano passado Já era de longe De todos os tênis que chegavam pra eu testar O que eu mais tinha a gostar Fiz com ele meia maratona Fiz vários treinos, várias provas E é um tênis que encaixou direitinho pra mim Não dava, não emprestava Até chegar esse aqui Dei inclusive pro meu pai O modelo do ano passado Pai, aquele abraço Espero que você esteja gostando do calçado Tá um pouco usado Mas ainda dá pra rodar bastante com ele ainda Mas ao chegar esse aqui Já botei ele de cara a uma prova Já fui com ele na corrida da fogueira em Juiz de Fora E corri com ele também Aqui A Golden Run Pouca gente sabe Mas esse calçado É o tênis do meu sub-2 esse ano Fiz a meia maratona Aqui no Rio A Golden Run Em uma hora e cinquenta e nove E tava com ele no pé Pra mim um tempo correndo gravando É extraordinário Pra muita gente pode não ser Mas era com ele que tava no meu pé Bem É um tênis intermediário Ele não é um tênis pra rodagem E ele encaixa muito bem Pra você poder fazer o seu treino de velocidade Fazer uma prova rápida Mas Na minha humilde opinião É um tênis que encaixa até meia maratona Pra fazer uma prova de 10 Uma prova de 10 milhas Uma meia maratona Ele cai perfeitamente Pra fazer treinos aí de média distância Até 22 quilômetros Cai muito bem Porque é um tênis leve Comfortável E versátil Passado dessa distância Eu já acho que fica um pouco a desejar Porque Por exemplo Pra mim Não daria Eu sou um cara muito pesado Então ele não ia me atender Precisa de responsividade Precisa de ser um cara mais confortável Mais parrudo E não é o caso dele Tá? Minha opinião Mas Vou te falar sobre todos os detalhes dele A partir de agora Apesar de muitas mudanças Como vocês viram aí De relação ao ano passado Ó Ele não tem o último furo O cabedal dele mudou Tá vendo? O solado dele mudou Ele mudou pra melhor A Skechers conseguiu mudar O cabedal tênis Que já era muito bom Pra melhor É um ganho absurdo Conseguiram fazer uma coisa bacana O cabedal dele Dá uma olhada no detalhe Ó Ele é um cabedal inite Mais respirável Em relação ao ano passado Ele é todo inteirinho Só a língua Ela vem direto Aqui por dentro Ó E tem só Essa parte aqui De costura Só pra dar O reforço aqui No cage do tênis A parte do colar É muito confortável É um conforto absurdo Aqui O contraforte Ele é só essa parte de baixo Tá? Mas não atrapalha em nada Aqui A alça diminuiu bastante Eu corria muito aqui na Aqui na areia E agarrava muita areia Aqui por trás Machucava bastante Não acontece isso mais Tá? Não tem o último furo Mas não fez diferença Pelo menos pra mim Até o momento Não fez nenhuma diferença A língua dele Ela é uma língua fininha Que ela Quase que cola No seu peito do pé Então fica Bem nítido Que é um tênis intermediário Então o tênis vai ficar Mais leve possível Aqui na frente É um pouco mais rígido Ó Porque tem uma parte Aqui por dentro Tipo uma biqueira Aqui Tá vendo? Pra poder manter A durabilidade do calçado A skate caprichou Nesse calçado Tem a biqueira também O solado Dentro é solo Mudou em relação ao ano passado A partir desse ano A tecnologia Virou a flight jam E não a 5 jam Como no ano passado O solado dele Mudou Tá vendo? Bem usado já, né? Mas tá só sujo, tá? Relaxa Não derrapa Um tênis muito confortável Ó Ele é Rígido Só daqui pra trás Aqui pra frente Ele é bem flexível Realmente Pra poder fazer O strike com o calcanhar Não com o médio pé Você tem dificuldade De fazer o strike Com o médio pé? Excelente opção Ó Porque ele é rígido Até aqui Não torce tanto Como do ano passado Mas te dá Uma bela liberdade Algumas pessoas Que vão pegar esse calçado Não conhecem Ainda a correr Estão começando a correr Podem sentir um pouco De dificuldade Por quê? Ele é flexível Entendeu? Mas não é tanto assim Pra quem tá buscando Velocidade Pode ser uma boa opção Agora Se você é mais pesadão Até eu Peso mais de 80 quilos Então Eu já acostumei A correr com os calçados Mais maleáveis Como esse aqui Por exemplo Mas pra quem tá começando Pode sentir um pouco De dificuldade Sentir que ele Precisa de um pouco Mais de estrutura Não é o caso Desse calçado aqui Tá? Ele tem Em várias cores Vou colocar as cores dele aí Tem inclusive Feminino também Tá? E um detalhe Assim como no ano passado Esse calçado Você pode correr Ó Sem a palmilha Tá? E aí Ele diminui um pouquinho O peso E diminui também Um pouquinho o drop Coisa tolo Pra mim Não fez tanta diferença Assim não Mas pra quem gosta Pode ser aí Uma boa opção De correr com ele Sem a palmilha É um tênis Pra quem tem Corrida de pisada Neutra O peso dele Nesse modelo aqui Tamanho 40 Em torno de 260 gramas Ou seja Não é um tênis Tão leve assim A versão anterior Era mais leve Mas não perdeu Perdeu tanto Assim não Pode ficar tranquilo Porque a diferença É muito pequena Agora Vai falar comigo assim É um tênis Pra poder correr Maratona Bem No meu biotipo Não Meu amigo Russinho da corda Aliás Russinho Aquele abraço Correu comigo A murada Recentemente E ele estava Com ele no pé Então depende muito Do seu tipo De corrida Se você é um cara Mais leve que eu Ou você é uma Mulher Muito mais leve Do que o habitual Que é Como canela seca Pode ser aí sim Uma solução Pra poder correr A maratona Não é o caso De todo mundo Mas o Russinho Por exemplo É um cara Magrelíssimo Muito mais magro Que eu Muito mais leve Então ele voou Na prova E estava com ele No pé Mas é um tênis Intermediário Não é um tênis Pra rodagem Beleza Alguns pontos nele Positivos e negativos Pra poder destacar O Skechers Go Run Ride 7 Um ponto negativo Que eu achei Eu testei com ele Sem a palmilha E continua Pra mim Sendo desconfortável Assim como no ano passado Esse ano Também achei ele Muito desconfortável Sem a palmilha A parte aqui De dentro Do calçado A parte na lateral Ficou meio que pegando Aqui ó Na parte Na planta do meu pé Uma corrida aí De repente De meia maratona Eu vou sentir Eu fiz um treino De 10k Fazendo assim Um treino Com bastante velocidade Estava bem rápido No dia Coisa rara E eu senti Um desconforto De repente Ficar com ele Mais tempo no pé Ele ia me machucar Pontos positivos dele São vários Bonito Confortável Mesmo mudando Muita coisa O tênis mudou demais Se você for olhar ele Comparar ele Um ao lado do outro Como se mudasse Totalmente de modelo E continua sendo Confortável Bonito Leve Mesmo ficando aí Cerca de 30 gramas Mais pesado Ele continua sendo Leve Bem leve E com certeza Vai me acompanhar aí Ao longo do ano Até que a Skechers Me mande um outro modelo Melhor que esse aqui Esse aqui vai ser Meu tênis Que eu vou usar o Coringa Vai ser esse cara aqui Gostei demais Realmente gostei muito Do calçado Beleza? Tá então apresentado Pra você Meu amigo corredor Minha amiga corredora O Skechers Go Run Ride 7 Uma bela opção Pra você ter um tênis Coringa Um tênis pra poder Rodagem leve Um tênis pro pau Serve pra tudo Queria agradecer A Skechers Mais uma vez Por ter enviado O calçado pra gente Sem palavras O tênis muito bom Gostei demais Vou continuar utilizando O tênis tá disponível Em várias lojas no mercado Não vou falar o preço Porque você pode assistir Esse vídeo De repente um pouco a frente Eu vou falar o preço De repente não é mais o mesmo Então busca aí Nas grandes lojas no mercado Nos sites Tem a venda Beleza? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com a amiga corredora Compartilha com a amiga corredora Esse tênis tem versão masculina E feminina também Então tem pra todo mundo É um tênis intermediário Pra você que tá buscando Um tênis mais leve Pra de repente fazer aí Um amaltecimento Com uma prova mais rápida Pode ser a sua solução Siga o nosso programa Nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa Uma quilometragem Pra ficar bem fácil Programa Uma quilometragem Com cá Usa a nossa hashtag Já famosa no Instagram Programa Uma quilometragem Tudo junto Pra colocar a sua foto No nosso mural de foto semanal Dá aquela mural pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa Continuar fazendo vídeos Review de produtos E calçados Como esse Por exemplo Pra você poder ficar Por dentro de tudo Do mundo running E ao se inscrever No nosso canal Marca o sininho De notificação É muito importante De vez em quando Sai vídeo fora do nosso Dia normal padrão Que é segunda-feira 19h30 Você pede Não assiste em primeira mão Então marca o sininho Pra não perder nada Tá certo? E até o próximo vídeo Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri